Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvi e estamos aqui no jogo do Nerf Battle Arena. É um jogo novo que tá na TepTep e provavelmente vai ser lançado na Play Store, onde tem vários modos. Um dos modos é o Team Deathmatch, que é esse aqui que eu tô jogando. A gente tem que atirar nos inimigos, as balas vão automaticamente e você pode clicar aqui pra recarregar. Mas tem que tomar cuidado que os bonecos, eles recuperam vida. Ai, eu tô tomando tiro! Tô tomando tiro! Vamos procurar a base de recuperar vida aqui, achei. Ai, cai na água. Eu joguei muito pouco dele, agora a gente tá com a arma de assalto aqui. Passa a grana, rapaz. Vamos jogar aqui. Caímos na água de novo. Que tragédia. Vamos com a Mega agora. Tomar cuidado pra eu não cair na água aqui. Aqui que tá água, não. Aqui, vamos atirar nesse cara aqui. Parece até Boot tá parado. Tá parado. Tá parado. Vamos atirar nele. Vamos atirar nessa menina aqui. Vai ficar na cara dela mesmo. Toma. Toma. O time inimigo tá ganhando. Tem que tomar cuidado. A gente vai acabar perdendo essa partida. Toma. Vem mais pontos pra nós. Agora a gente virou. Time, me ajuda aqui. Vem. Nossa, os três tá aqui. Não, não vou cair na água, não. Não posso cair na água. Acertei mais um. Eu tenho que acertar esse do fundo. Vamos pegar. Essa aqui parece ser a Shotgun. É que você e eu, meu amigo. Você e eu. Vai tomar. Ganhamos, ganhamos. É isso aí, pessoal. Esse é o jogo da Nef. O Battle Royale. O Battle Royale não, é. Eu sei lá como é que é. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever aí. Ativar o sininho. E até a próxima. Falou.